De volta com mais um vídeo de notícias e opinião aqui no nosso canal, recomendo que se você ainda não é inscrito, se inscreva para mais notícias dos famosos e nos siga nas redes sociais, Twitter e Instagram. Olha só, Gigi Hadid retomou seus trabalhos como modelo, vocês estão vendo imagens aí, inclusive ela foi vista na rua em público pela primeira vez acompanhada de sua irmã Bela Hadid, também cumprindo compromissos de trabalho. Gigi estava com esse look vermelho e as novas informações sobre ela e Zen Malik realmente impressionam, porque Gigi Hadid não planeja reatar seu relacionamento com o Zen e a família dela está aliviada, foi o que disse fontes próximas da família. Lembra que há um tempo atrás comentando sobre essa treta, vocês sabem, Zen Malik está cumprindo pena condicional após ter sido acusado de ter empurrado a sogra. A sogra Yolanda e Gigi Hadid processaram o Zen, a Yolanda disse que ele a xingou, a empurrou, no caso da Gigi Hadid ele foi processado por assédio, por ter gritado com a Gigi durante a discussão toda que foi por conta da Yolanda ter postado uma foto sem querer da sua neta Kai na rede social. E vocês acompanharam a história e agora novas informações e fontes do site Hollywood Life disseram que Gigi Hadid não tem planos para voltar o seu relacionamento com o Zen Malik. A fonte disse assim que a Gigi, para ela, acabou. Ela está devastada com o fim, mas ela sabe que é isso que precisa ser feito. Ela nunca pensou que terminaria para sempre com o Zen Malik, mas ela absolutamente sente que agora realmente acabou de vez. As fontes disseram que estar num relacionamento com a Gigi Hadid significa também estar num relacionamento com a família dela. Eu tinha até comentado anteriormente que casar com uma pessoa é também casar com a família daquela pessoa. Por isso que relacionamentos, casamentos, questões de relacionamentos com a família sempre são muito complicados. E a fonte disse exatamente isso e disse que a família significa o mundo para a Gigi Hadid e que a reconciliação dela com o Zen Malik está fora do jogo, fora de cogitação. A fonte ainda disse que a família da Gigi, tanto a Bela quanto o seu irmão Almar e, é claro, a sua mãe Yolanda Hadid, são muito protetivos. Inclusive, não só da Gigi, mas também pela Kai, eles protegem bastante a Kai e acreditam que a Gigi fez muito bem em terminar com o Zen Malik. A fonte disse assim que a família apoia bastante a Gigi e apoiou ela durante todo este momento da separação. Revelando que eles não são os maiores fãs do Zen. As fontes disseram que nunca foram, justamente porque eles viam o relacionamento da Gigi com o Zen e achavam que ele poderia ser muito melhor para Gigi do que o modo como ele a tratava. A fonte disse que uma coisa chamava a atenção da família deles é que quando ele e Gigi tinham discussões, eles não olhavam olho no olho. Era aquela discussão que parecia que não tinha uma conexão e a família não gostava nada disso porque as situações não eram resolvidas. Sempre ficava algo a se resolver. E uma outra fonte próxima da família disse o seguinte, olha só. A família da Gigi apoia as decisões dela quando se trata da custódia e da cocriação do Zen Malik em relação a Kai e a Gigi. Mas eles não querem nada mais com o Zen. Ele cruzou uma ponte com eles que não tem mais volta. Que foi todas essas acusações, inclusive a acusação grave dele ter empurrado a sogra Yolanda. Ele negou que tenha empurrado, mas está pagando a pena condicional. Não quis contestar na justiça oficialmente as acusações. Agora o site The Sun e também a revista US Magazine confirmou que no momento Gigi Hadid e Zem Malik estão brigando na justiça pela guarda da Kai. Brigando no sentido de decidir como eles vão dividir a guarda da filha Kai. Inclusive foi informado anteriormente que o Zen se mudou, mas se mudou para uma casa ao lado da casa da família Hadid justamente porque ele quer acompanhar de perto todo esse processo. Porque o que ele teme é ficar longe da sua filha Kai. Inclusive ele não quer voltar para a casa da sua família no Reino Unido apesar do clamor da sua mãe justamente porque ele quer estar o mais próximo possível da sua filha Kai. E as fontes disseram, tanto a The Sun e a US Magazine, que eles estão brigando aí na justiça decidindo qual é a melhor maneira para fazer essa cocriação em relação a Kai. E uma fonte disse à revista People que a Yolanda está... Isso foi palavras da fonte, olha só, abre aspas. Yolanda está se metendo em uma situação que não envolve ela. E a Yolanda disse que a Yolanda estava com muita raiva do Zen e disse que ela está se metendo nessa situação da guarda. Agora vamos ver, era justamente isso que o Zen Malik estava temendo que a Yolanda pudesse entrar no meio e querer prejudicar ele se tratando da guarda da filha Kai. E vocês viram que a fonte do Hollywood Life disse que a Yolanda é completamente ligada à sua família. Que casar com a Yolanda é casar também com a família dela. E que ela realmente acata toda esta proteção que a família dá a ela e a sua filha Kai. Então voltar segundo as informações com o Zen fora de cogitação e vamos torcer para que esta guarda possa ser compartilhada de uma forma justa. Porque querendo ou não, Zen Malik continua pai da Kai e até onde a gente sabe todas as informações, um bom pai ele sempre foi. Tinha lá os problemas com a Gigi Hadid que foi dito anteriormente ao Radar Online que o relacionamento deles era tóxico. Segundo fonte da People também falaram isso, mas o problema dele era com a família da Gigi principalmente e também com a Gigi Hadid, não com a Kai. Segundo as informações ele sempre foi um bom pai. É uma situação complexa, bastante difícil, a gente segue acompanhando e mais uma vez torcendo para que esta guarda seja compartilhada de forma justa. Agora quanto a Gigi e o Zen não voltar, eu acho que a gente nunca deve dizer nunca, apesar da fonte dizer que é nunca mais para a Gigi Hadid. Acabou, ele cruzou uma ponte que não tem mais volta, então mais uma vez leva a crer que a Gigi realmente está do lado completamente da sua mãe. Ela processou, como disse o TMZ, o Zemalik junto da sua mãe, então nisso não resta dúvidas. Então o fato dele ter sido acusado de ter empurrado a mãe dela parece que realmente fechou as portas. Não sei se isso pode mudar no futuro, eu acho que eles tiveram muitos problemas, mas eu acho que o Zemalik e a Gigi tiveram várias idas e voltas e tal. Mas eu acho que tinha amor também no relacionamento deles, isso foi desgastando, principalmente com o relacionamento dele com a família da Gigi. Eu acho que a gente nunca deve dizer nunca, pode ser que eles voltem no futuro, mas no momento esta é a situação, esse é o veredito dado pela própria Gigi e pela própria família. O Zemalik cruzou uma ponte que no momento não tem mais volta. Quero saber nos comentários a opinião de vocês, eu recomendo também que vocês assistam os vídeos anteriores aqui do canal, que vão aparecer de recomendado aí no final do vídeo. Até a próxima, tchau pessoal. Tchau.